Fala galera, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno Cunha e aqui no meu canal, nesse quadro aqui, eu respondo algumas perguntas em até dois minutos que eu vejo nos comentários do canal aí, eu fico passeando lá nos comentários e eu vi um negócio legal que é o seguinte, Bruno, o imobilizador eletrônico da ignição, ele influencia na hora do furto do veículo? Como é que funciona? Dá para o cara levar o meu carro sem a chave? E aí, como é que fica? Bom, é o seguinte, você nunca vai conseguir driblar toda a parte eletrônica do módulo ali com a chave, isso é impossível, porque cada carro tem o seu DNA, esse só encaixa com esse, pronto. Funcionou. Tá, mas como é que os caras levam os carros? O que acontece? Bom, na verdade é o seguinte, o ladrão, o sem vergonha, o que ele faz na verdade, e muitas das vezes, é usar um módulo auxiliar, então ele consegue, ele vai lá, ele arrebenta o capô, certo? Ele pega um módulo que ele tem, que é um módulo hackeado, e esse módulo não tem código, não tem nada, ele é liberado, ele é liberado, e junto com ele, tem um botão que já faz o start da, o start de partida, ok? Então o cara consegue fazer isso, tá? Mas com esse módulo hacker. Inclusive tem alguns carros que tem até sensor de inclinação, então se o cara, de repente, fizer alguma coisa e for tentar levar seu carro, por inclinação, o carro ele pode disparar o alarme, então, não tem como driblar, tá? Não tem como. Se o cara tiver sem a chave e tal, ele vai ter que fazer uma gambi maravilhosa. Os carros mais modernos, quanto mais moderno, mais difícil fica de levar, beleza? Eu sou o Bruno Cunha, e essa foi mais uma resposta aqui, um quadro de respostas em dois mundos. Curte, compartilha, se inscreva, e a gente vai se falando. Um abraço, fui!